Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é sobre os meus livros favoritos, que são os meus favoritos neste momento, Abril em 2023, que eu quero então partilhar com vocês. Há alguns que eu não tenho, que foram investidos e tornaram-se os meus favoritos, mas como eu não os tenho, eu vou deixar só a imagem aqui, enquanto vou falar deles. E eu estou sempre a trazer para aqui um cenário bonito, mas tenho janela atrás da câmera, janela daquele lado, então não sei como é que vai ficar a luz disto. Ok? Acho que não melhorou, mas... Ok. Vamos ter que lidar com esta luz. Então, vou começar primeiro pelos que tenho aqui e depois vou falar dos que não tenho, infelizmente, mas pretendo comprar e ter a minha coleção. Mas antes disso, quero-vos explicar o que é que considero meus livros favoritos. Para mim, um livro favorito é aquele livro que eu não consigo... Quer dizer, até posso acabar de ler e ir para o outro, e balançar e esquecer o durante algum tempo, mas passado algum tempo, começo a pensar em ele e a querer ler de novo. Porque para mim, um livro favorito é aquele que me faz querer ler de novo. E por isso é que estes são os meus favoritos, e vou contando-vos um bocadinho sobre eles, conforme for falando com vocês. E os outros também são os meus favoritos, apesar de não os ter, mas emprestaram-me e eu adorei e quero comprar para a minha coleção. Ok. Vamos começar já com este, que é o mais polémico dos meus livros favoritos. A História Secreta de Dona Tarr. É um thriller psicológico e eu amei este livro. Eu, no início... Como é que vou explicar para vocês a minha relação com este livro? Basicamente, eu, quando terminei a ler, não gostei do final. Eu acho que é um livro muito bem escrito, eu acho que nós sentimos exatamente a vibe do livro, nós sentimos que somos uma personagem dentro do livro, que participámos na história, sem dúvida alguma. Está tão bem construída, há partes que vocês até parecem dormentes, de tão... Irreal. Irreal que é, mas para vocês parece real. É a sensação de... de ter saudades de alguma coisa que vocês nunca viveram. É isso. E basicamente, eu amei este livro. Tudei-me todo para dar certo, na minha opinião, de livro favorito, que é Dark Academia, tipo o cenário universitário, tem história, tem literatura, tem personagens misteriosos, tem tudo para dar certo. E eu gostei muito dessa parte. Só que no final, depois aconteceu uma coisa, e para mim o livro tinha terminado naquela coisa. Mas não terminou, continuou. E hoje, eu sou capaz de perceber o porquê de ter continuado. E ainda bem que ela o fez. E isso se tornou também, lá está, um fator muito importante para o livro, porque passou aquela mensagem de que a vida continua, mesmo depois passamos para um período que parece imaginado, apesar de o que podermos ter vivido, parece que nem é real. E depois mostrar este final que ela decidiu colocar no livro, que eu não posso dizer, mostra a parte real da vida de cada um de nós, de cada personagem, e por isso é que torna o livro tão especial. E é um dos meus dos favoritos, e que eu aconselho, eu digo a todos para ler. Eu antes tinha uma opinião de, ah, não sei, o final não gostei muito, mas hoje, sim, o final faz todo sentido, o livro faz todo sentido, e é um 5, sem dúvida. Próximo, é um livro de português, este é o meu livro favorito, é, do ponto de eu sou em português, Guia Prático para Escrever Melhor, de Marco Neves, e este é o livro que eu aconselho toda a gente a comprar, toda a gente que quer melhorar o português, quer perder o medo, de escrever, quer, quer perceber um pouco de língua portuguesa, eu aconselho sempre este livro, é bem pequenininho, tem algumas dicas básicas, tem algumas correções, e é um livro que eu gosto muito de consultar, e sempre que me pedem uma sugestão, é este que eu dou, sei de algumas pessoas que o compraram, porque eu sugeri, e gostaram tanto quanto eu, e não há muito mais a dizer sobre um livro de consulta, mas, sim, este também é um dos meus favoritos, e é sempre aquele livro que eu voltaria a ler, sem dúvida. agora, nós temos aqui três, que na verdade é uma trilogia, que é A Noite de Todas as Almas, que é o primeiro, depois o segundo é Nas Trevas da Noite, e o terceiro, e último, que é Em Busca do Livro da Vida. Basicamente, este é uma trilogia, e é uma trilogia tão bem construída, e que eu adoro, e leria de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sem dúvida, porque lá está, também tem elementos que eu gosto muito em literatura, além de ter fantasia, que para mim já é conquista, eu considero também que tem um bocado de arte na academia, passa-se em Oxford, depois há uma viagem do tempo para 1590, Londres 1590, e depois já os voltam para cá, mas isso é tudo, é muito com o marco complexo do que eu estou aqui a contar, porque eu não quero dar spoilers, mas basicamente, assim, de world building não tem muito, eu talvez ser uma fantasia urbana, urbana de fantasy, acho que em português é assim que diz, que nos conta a história, então, basicamente a história é em volta de uma bruxa que é professora, que é investigadora, e um vampiro que também é investigada, e neste mundo da Débora existem apenas três espécies, que é bruxas, vampiros e demónios, e basicamente o livro é sobre isso, não só sobre isso, há muito romance por trás, e eu adoro isso, mas também há muita história, e há muitas, e é também sobre família, e eu gostei muito, eu acho que é um livro muito bem feito, e acho que se alguém gosta de história e gosta de fantasia, de certeza que vai adorar esta trilogia, que eu recomendo a toda a gente que quer ler uma fantasia, e eu digo, leiam esta, mas talvez esteja um pouco assustador, devido aos livros serem enormes, e a pessoa fica assim, oh meu Deus, e se eu não gostar, o que é que eu vou fazer? Mas, sim, mas eu digo nada para ler, porém, há outra fantasia que eu também amo, e é das minhas, é uma duologia, é dos meus livros favoritos, desde cada uma coleção, e que também gosto de recomendar, que é Os Placeres do Tempo e Os Viajantes, da Lachandra Bracken, não sei o nome, e eu também adoro, este livro foi recomendado a minha irmã, ela comprou e ela disse que eu ia gostar muito, então eu dei um bocadinho a procrastinar para ler, mas depois de ler, eu amei, fiquei apaixonada, eu acho que foi a trilogia que eu mais rápido li, não é uma trilogia, é uma antologia, mas sim, uma série, uma compilação, uma história que acontece em vários livros que eu li mais rápido, porque eu gostei mesmo, mesmo muito, está muito bem construído, é viagens no tempo, e lá está, tem essa componente histórica por trás, em que todas as datas estão contadas, os acontecimentos, e quando eles viajam no tempo, e se ficarem, acho que é preso no tempo, ou muito tempo no tempo, eu já não me lembro muito bem, mas já há ali alguma coisa que acontece com os viajantes que pode mudar, então, o tempo, e a cronologia toda, e os acontecimentos, o que é muito interessante, e eu acho que é das fantas... pronto, aí lá está, é fantasia, mas não é... não é world building, percebe? não é tipo, no outro mundo, por isso, acho que é uma fantasia muito fácil também de ler para quem está a se iniciar, e é das minhas favoritas, e também é uma das que eu aconselho sempre a ler, é fácil ler, o outro que eu também vou falar também é de uma escrita muito fácil, e eu acredito que seja muito fácil de qualquer pessoa gostar, tirando, talvez, a história secreta, que eu acredito que seja mais... não é assim, não é uma... como é que eu quero dizer? não é uma escrita que parece uma conversa, tem um cuidado diferente, e é muito mais trabalhado, acho que essas são as principais pontos de diferença entre a história secreta e os outros, mas, se gostas de fantasia, nunca leste os passejeiros do tempo, e os viajantes e os passejeiros do tempo, eu aconselho-te, porque a série é uma história incrível, e eu estava com medo de que no fim a coisa não correu muito bem, agora, o meu último livro, porque, eu digo-vos que, se, o da história secreta me deixou em êxtase, assim, meio durmente, a viver em algumas partes, alguns capítulos, o Eu Dou-te-Solo foi de início ao fim, é a história dos dois irmãos, que é contada exatamente pelos dois irmãos, e que nós temos o passado e o presente, e, ao lado de conhecer o que aconteceu à família, os amigos que eles, que eles vão conquistando, e depois, há toda ali uma ligação por trás, entre os irmãos, não, não, sim, há uma história entre os dois irmãos, há uma razão para eles não se darem bem, no presente, mas o que eu quero dizer é que as outras pessoas todas estão ligadas aos irmãos, de alguma forma, e é muito interessante estarmos a descobrir isso do início até ao fim do livro, e eu acredito, eu acho que é das, para mim é das histórias mais incríveis que eu li, assim, de não fix, ah, de não ficção, de sem ser fantasia, sem ser dark academia, acho que é uma história que toca tanto ao coração, e que eu leia de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e lá está, tem alguns componentes que eu adoro em livros, como a arte, eu gosto muito de histórias de adolescentes porque tem muita vida, e muito entusiasmo envolvido, e também gosto muito dessa parte, e é um drama, eu acho que pode-se considerar um drama, não contemporâneo, talvez, mas tem drama familiar, e romance, por isso, acho que tem todos componentes também para dar certo, e é um dos meus favoritos, então, estes são os meus favoritos de momento, aquele livro que eu voltaria a ler, eu quero muito comprar o... os passageiros do tempo e os viajantes para ter na minha coleção, porque eu adorei, eu adorei aquela história, adorei a forma como ela escreve, e por isso, eu quero ler mais livros dela, e queria que tal que o Lord fosse traduzido para português, queria mesmo ler aquele livro antes de sair, em cima, nem sair... porque ele vai ser adaptado para uma série ou para o filme, não sei bem, mas vai ser adaptado e eu queria ler antes de ter adaptado, não é? E o Doutor Sol, também está para ser comprado em breve, porque eu amei aquela história e quero muito, 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 voltar a ler. Sério, deu-me umas ótimas sensações e por isso, só de pensar no livro, já estou a sentir as sensações que senti quando o lia. E este aqui que eu tenho, também quero novamente ler, mas... o Discovery Witch eu tenho-me apetecido, eu acho que não vou pegar nele, mas não sei se pego seguido já para este, porque... Ups! Porque está-me a apetecer ler alguma coisa de história, estão a ver? Assim, do passado e ela foi a sociedade que eu adoro, que eu vi no Interrail e eu, quando o li e já estava a fazer a comparação, eu não sei se o li antes de ir no Interrail ou depois, acho que foi depois, não me lembro, mas foi numa dessas alturas e eu sei que estava na minha cabeça a pensar onde é que é isto do sítio que eu vou ver ou o que eu vi, está assim a pensar nisso, por isso estou com vontade de o ler e a história secreta provavelmente vou ler novamente porque eu quero ver, quero fazer uns apontamentos, eu na altura não fiz grandes apontamentos no livro, só li, 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 mas agora eu quero ler com outros olhos e apontar algumas, alguns recites que eu vou atendo conforme vai ler. E é isso, malta, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixem-me aqui nos comentários qual é o vosso livro favorito, adorava conhecer os vosso livro favoritos e, quiçá, não os ler e fazer review aqui no canal para que outras pessoas o possam conhecer. Espero que tenham uma ótima semana e vemo-nos no próximo vídeo. Mua! Mua! Obrigado.